Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber o professor Joré Lunazzi. Seja bem-vindo, professor Lunazzi. Obrigado por convidar. O professor Lunazzi é argentino, de La Plata, ele cursou física, depois seguiu a carreira em física e lá nos anos 70, no meado dos anos 70, já foi aqui contratá-lo pela Universidade Estadual de Campinas, justamente no âmbito de questões da física, que é a sua área de formação. O professor tem diversas pesquisas, interação com diversas áreas, inclusive com a área de arqueologia. Mas o tema da nossa conversa hoje é um tema mais amplo, de interesse muito grande, que é a questão da extensão na universidade. Então, a questão que nós pôrmos aqui é, a universidade aproveita bem a extensão? Então, eu gostaria de começar perguntando isso, professor. Como encara a questão da universidade em relação à extensão? Então, comparativamente, a Unicamp tem uma área de extensão importante, mas aquém do que eu acho que poderia e deveria. Primeiro vamos definir o que é extensão. Extensão é tudo o que a universidade faz para a comunidade, estendendo a comunidade para o país e para além do país. Então, a pesquisa pode ser muito boa, mas se não resulta em algo útil para o país, é vá. Então, a extensão é aplicar os conhecimentos da universidade, por um lado. Isso pode ser na indústria, na agricultura, na economia. Mas a outra parte importante, e a que é ainda menos considerada, é conscientizar, informar e interagir com a comunidade. Não é ensinar, é informar, receber um retorno e interagir com a comunidade. Nesse sentido, embora se façam coisas muito interessantes, ainda está aquém. A pesquisa está muito bem resolvida, o ensino foi crescendo nesses últimos anos na consideração interna dentro da universidade. E a extensão ainda ficou como o tripé, que precisa ser firmado, consolidado, para que o aparato esteja bem alinhado, bem dirigido. É porque o que acontece é que a universidade no Brasil houve uma ênfase muito boa, principalmente de início e princípio, como questão teórica, questão de fundamento, que é a pesquisa. Quer dizer, então, produção de artigos, publicação em revistas estrangeiras. E no que se refere ao ensino, o ensino da pós-graduação também recebeu-se a mesma ênfase. A CAPES estabeleceu critérios, notas para os programas, avaliação, portanto, a partir de certos critérios. Então, esses dois lados aí, quer dizer, a pesquisa divulgada em revistas acadêmicas e a pesquisa como refletida na pós-graduação, isso houve um avanço tremendo nessas décadas em que o professor está aqui conosco no Brasil. Agora, a pergunta que vem é a seguinte, o lado da extensão, ele aparece como uma espécie de epifenômeno, quer dizer, é algo que, assim, alguns até se perguntam, chegam a se perguntar por que existem esses três termos, pesquisa e extensão. Ensino, ensino, pesquisa, bom, mas e a extensão? Então, eu perguntaria a seguinte questão, que eu acho que é uma coisa central no tema, é como avaliar e, portanto, como valorizar a atividade de extensão. Porque a publicação de um artigo é fácil constatar, uma nota da pós-graduação é fácil constatar. Mas se nós não temos algo também bem objetivo na extensão, como o estudioso, o pesquisador poderá fazer? Então, ainda a avaliação da pesquisa está sendo sujeita a controvérsia como perfeiçoar, como melhorar. Então, entramos nesse campo que você disse agora, e a extensão, então. Bom, avaliar a qualidade dessa comunicação é um desafio. Avaria a questão numérica, afinal, artigos são avaliados numericamente. Quantos artigos? Então, bom, quantas pessoas foram atingidas. Mas aí entramos na discussão da qualidade, certo? Quantas leram, quantas citaram, mesmo que criticando, seria. O que ficou daquilo, né? Então, eu digo que a comunicação tem de estimular a pensar. Então, quanto que acendeu a chama da compreensão. Além de justificar, de mostrar para esse povo que, afinal, paga os impostos com que nós vivemos, fazê-lo entender que ciência é algo importante, não é algo simples, pode ser divertido, pode ser alegre, mas é, sobretudo, interessante, e é um trabalho continuado, pelo qual sempre se tem um fio da meada, uma ponta, e está sempre se desenrolando. Então, tem de entender que tanto as coisas venham da Unicamp, ou venham de tanta colocação popular que aparece, cada dia temos uma nova teoria, como a Álvaro diz, que é a quântica, na medicina, na música e tal, e as pessoas não sabem o que seja, e estão sendo impressionadas com termos que vêm da ciência, e realmente não sabem. Então, a Unicamp não pode ficar alheia a isso, tem de explicar, dizer, olha, as coisas são assim, 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 não existem fórmulas simples, palavras que resolvem tudo, vamos conversar, vamos discutir, não é? Então, essa qualidade do trabalho, justamente, é que também tem de entrar. Então, a quantidade, sem dúvida, e a qualidade. E a qualidade se percebe, se percebe pela temática, porque não se está colocando diversão, se está colocando formação, né? É interação, como digo, o que se recebe de volta, né? Nós temos de dar o que as pessoas precisam, por isso temos de saber o que exatamente precisam, em que prestam. É, porque o professor mencionou muito bem a questão da palavra diversão, que é uma palavra ambígua, porque diversão, normalmente, pensamos em programas, digamos, o divertimento como algo que distrai do conhecimento, mas também, por outro lado, o que a experiência mostra aqui, em outros lugares, é que as pessoas se divertem ao aprender alguma coisa, né? Ao saber como, por exemplo, como algo funciona, né? Quer dizer, que não é algo simplesmente misterioso, mágico. Eles sentem, eu faço, eu fazia eventos com escolas públicas, e recebia as turmas, e eles sentem a dedicação que estamos dando para uma informação que eles não poderiam receber por outros caminhos, né? Então, a gente vê a gratidão que eles têm por isso, que estão sendo considerados, porque hoje a mídia, infelizmente, está muito aquém das necessidades, né? É mais divertido, até entorpece, então, né? Desinforma. Desinforma. Então, isto que não é inútil, não, tentar nos colocarmos, estamos sempre bem recebidos. Agora, no caso específico da sua atuação, que é muito bem conhecida no âmbito da divulgação, justamente, da física, eu pergunto isso porque, para o leigo, para aquele que não é um estudioso, parece um dos campos, junto com alguns outros, como a filosofia, digamos, que estão próximos, né? Nesse sentido de, são coisas abstratas, coisas que as pessoas, muitas vezes, pensam qual a relação disso com o mundo concreto que existe por aí. Então, eu pergunto, professor, como é que esses seus projetos aqui, que eu vejo que tem tantos jovens, que eu vejo aqui, cotidianamente, garotos de 15, 16 anos, frequentando o seu laboratório? Isso é uma abstratas porque, infelizmente, na escola, eles não têm experimentos. E é isso que eu tenho trabalhado muito, de ser com materiais simples, podem-se colocar experimentos, mas se o professor não é treinado, já desde a universidade, não teve na escola, se a universidade não fornece essas ferramentas, ele se sente inseguro e não faz. Então, essa foi uma tarefa bem... Fico feliz de ter desenvolvido bastante, ter colocado experimentos nas escolas, ou até agora nas lojas também. Estou colocando experimentos nas lojas dos vizinhos aqui, que me conhecem há muito tempo, e esse é um projeto que já está em andamento, começou agora, esse semestre. Então, sem experimentos, a física é algo muito abstrato. e como algo abstrato, pode levar a desvios, justamente. Aparece agora a palavra quântica, música, medicina e tal, e isso é uma valela. E eu próprio, como físico, ainda estou tentando entender a quântica. Então, não posso aceitar que alguém diga, não, porque agora pela quântica, isto é assim, assim. Alguém que se quer físico, já com um físico daria para discutir. Então, é isso aí, né? Mostrar que a física é algo real, está sempre no nosso cotidiano, e que está nas mãos de quem está ainda pensando ela. É, porque essa observação, acho que é fundamental aí no âmbito do ensino, porque falta muito laboratório, a experiência, a parte prática, até porque exige uma certa infraestrutura, mas exige, além da infraestrutura, como o professor disse, exige formação do estudioso. E esse é um desafio, porque muitas vezes o professor de física, digo, de uma escola de primeiro ou segundo grau, de uma escola de ensino básico e médio, ele não tem formação nem nessa área, na vida, digamos assim, na prática verdadeira da nossa situação. Mas então, aí, o que eu pergunto ao professor, é esse entusiasmo que esses garotos, que seguem as suas pesquisas aqui, resultam também pessoas que vão depois para a física, que vão estudar física? Sim, resultam. Tenho já quase três alunos que estiveram comigo e entraram para a física. Eu confesso que não sei se fiz bem, mas cumpri a missão que não foi nada, porque é uma coisa física que eu mostro para eles, outra coisa é a carreira densa, e depois que vai ser aplicada como, em que caminho. Mas sim, resulta, e sobretudo também, não necessariamente esses que... Tem outros que foram para outras áreas, muitas vezes, mas é isso que necessitamos. Alguém que vai fazer administração, economia, mas tem uma ideia do que seja a ciência, como entra a ciência na vida do país. Então, um administrador que respeite, que sabe que a ciência é importante. Então, em todos os campos, o que é feito aqui, esses foram 300 agora, nesse despedido do PIB, 300 que entram, 300 que saem, alunos da escola pública que circulam para a universidade, podem ir para mais diversas áreas, mas esse contato tão valioso seja, ou não, que se dedique a ciências exatas, que são as que necessitam um reforço de pessoas, ou as outras áreas. É, aí, professor, eu perguntaria, assim, como avalia, em relação com a sua experiência, que também transcende aqui o nosso país, como avalia isso em relação a outros países? Como que estamos em relação a países vizinhos, como a própria Argentina, ou outros? Como que avalia essa questão da extensão, comparativamente a outras instituições, outros países? Sim, eu vim da Argentina, e vi o trabalho aqui de ensino em física muito interessante. Nessa hora, o Brasil estava adiantado a respeito do ensino, assim, popular de física nas escolas, mas não progrediu na universidade, por exemplo, a Argentina segue uma tradição europeia, e que é a mesma que os Estados Unidos têm. As aulas teóricas começam como experimento, e depois vêm as fórmulas. Então, nesse sentido, estamos aqui em nosso país. É, porque eu me chamo a atenção que, há alguns anos atrás, organizamos aqui um evento sobre ensino superior, e uma pessoa do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, falava justamente isso. Ele começava, falando que as aulas começavam com experimentos, e como o que as pessoas reagiam. Ele, inclusive, fez um experimento para nós, nós que estávamos assistindo, os professores aqui, e nós explicássemos o que tinha acontecido. Ele jogou um objeto e tal, e mostrou a diversidade de opiniões e o que aquilo demonstrava a respeito do nosso conhecimento. Então, nós éramos professores, éramos alunos desse professor. E chama a atenção, porque aqui isso é tão pouco praticado. Sim, então, alguma hora haverá uma avalanche que passa por cima desse tique que existe no sentido da prática, da experimentação. Você falou da Argentina, a Argentina está muito bem. Tanto na televisão, temos um canal dedicado ao ensino, com programas excelentes. Eu vou para a Argentina agora, num programa de experimentação universitária de Montevideo e tal, e vou tentar fazer os contatos. Aquilo que está feito lá, seria só colocar uma dublagem, por exemplo, e aproveitar, façamos um intercâmbio. O que tem muito móveis na pesquisa, que muitos argentinos vêm aqui para estagiar por causa dos bons laboratórios de pesquisa. Lá está crescendo muito na parte televisiva, na parte de divulgação, e é uma cidade de ciência, que acho que, não sei se no mundo, não é a maior. Chama Tecnópolis, é uma enorme cidade. Como está um pouco distante, o transporte não está acessível. Então, eu cheguei lá e fiquei gratamente surpreso, porque lá que as pessoas do povo comum, as pessoas vão lá, como já nas praças não tem muito espaço, e tem publicidade em todo lugar, a pessoa sabe que está sendo, afinal, controlada para o consumo e assim, chegam lá e sentem que vêm coisas diferentes. São três milhões de pessoas que já passaram por lá, e fiquei gratamente surpreso com isto. E nós temos o quê? Milhões de pessoas. Ah, mas milhões de pessoas? E aquilo? Bom, desses milhões, alguns vão ser os que aproveitem e aprofundam nisto. O Brasil era o melhor de futebol, por quê? Porque milhões de pessoas jogavam bola. Daí, alguns podiam pegar alguns. Mesma coisa na ciência. Tem que ter mais e mais gente fazendo para que tenham seus melhores. Com essa mensagem positiva, otimista, eu queria agradecer muito a sua participação no programa, porque justamente o que nós precisamos é desse entusiasmo pela ciência que tantas crianças também têm, mas que lhes falta, muitas vezes, a oportunidade de ter contato. Então, eu queria agradecer muito a sua participação no programa, Leonardo. Eu lembro a todos que este e todos os outros programas Diálogo Sem Fronteiras estão disponíveis para download no site da RTV. E com isso, eu convido a todos ao próximo programa, Diálogo Sem Fronteiras. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho